Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tava apanhando ali naquele ataque das sombras, né? Apanhei, pra falar a verdade. Mas acho que agora já tá de boa, né? Acho que agora eu já consigo fazer, né? Aqui a gente já conseguiu um... a gente tem que jogar isso aqui pra cá. Tá, vamos do zero. A primeira coisa que você vai fazer aqui é a fase 1, tá? A fase 1 aqui não tem muito mistério. Vamos aqui. A fase 1 é a mais simples, não, zero mistério. Você só vai subindo, 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 vai pegar aqui. Chegou aqui, ó. Esse é o caminho claro, ó. Tá? Bem aqui é o portal. Tá? Bem aqui é o baú máximo no caso. Esse é o caminho. E aí é só você ir derrotando e pegando o prêmio. Derrota aqui, pega o prêmio aqui. 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 Derrotou, pegou o prêmio. Ó. Só derrota e pega o prêmio. Pronto. Entendeu? Derrotou, pegou os prêmios. Passou na fase da coisa escura lá, não tem mistério. Aqui no segundo, aí no segundo já tem um mistériozinho, ó. No segundo aí você já tem um mistériozinho. Depois de você completar tudinho isso aqui, tá? Você vai pra fase do gelo, tá? Que não tem muito mistério. A fase do gelo não tem muito mistério, é. Chegou aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. Chegou aqui. Tcharam. Viu? Não tem muito mistério não. Agora, o mistério, o segredo aqui é vocês caírem nesses buracos. Caiu no buraco, vocês vão parar nessa fase secreta. Nessa fase secreta, você pode, tem, você pega mais um baú aqui e depois você volta. Prontinho, voltou. Agora aqui, cara. Agora a terceira fase eu tô, eu tenho, eu já vi como é que resolve, tá? Já, já vi o vídeo, mas eu esqueço. Ô, caramba. Pronto. Eu simplesmente esqueço. Pronto. É assim. Você joga aqui. Certo. Ah, tá. Você vem aqui. Aí você, ô, caramba. Era isso que tava faltando, ó. Eu não... Empurrar aqui. Ué. Eu tinha que empurrar. Eu tinha que empurrar esse pra cá. Ah, tá. E aí, voltou de novo. Eu queria vir aqui, mas não tô conseguindo. Pois é. Era... Eita. Preula. Tá. Ah. Vamos apelar. Tá aqui, ó. Tem um videozinho aqui. Não, deixa eu ver como é que eu volto. Eita. Ah, tá aqui. Galera lá do Discord ajudando. Ah. Nossa, velho. Depois que a gente vê, parece tão simples, né? Era isso. Tinha que voltar. Nossa, mano. Depois que a gente vê, parece tão... Mesmo tão simples, eu ainda errei. Ainda errei. O que que eu tô esquecendo? Galera, eu tenho déficit de atenção, tá bom? Então... Não me julguem. Tá, vamos lá. Pra cima. Aí, esse pra cá. Aí, esse empurra. Hum. Aí, volta. Esse empurra. Esse empurra. Esse empurra. Ah, e esse pra cá. Tá, tá. Então, agora já foi. Nossa, cara. Que demora. Desculpa aí. Eu sou ruim. Mas foi bem... Eu achei complicado esse, cara. Feito que a gente descobre o segredo. Daí, a gente vai... Nossa, que fácil. Mas chegar no resultado, que é o negócio. Pronto. Eu, pelo menos, admito que eu não descobri sozinho. Longe disso. Olha, isso aqui. Foi top, ó. Dez invocações. Nossa. Esse prêmio aí, eu gostei. Nossa. Dez invocaçõezinha. Tô precisando demais. E agora é só terminar aqui. Pronto. Vou pegar os baús aqui, que eu esqueci. Cada um desses me dá um osso. E esse aqui me deu fragmento, ó. Gostei. Eu acho que ele me deu fragmento de personagem. Tenho quase certeza. Pronto. 300k de dinheirinho aí. Que, por enquanto, é o que mais tá sobrando dinheiro. No jogo, né? Porque na vida real. Pronto. Eita Mano Essa macota legalzinha Quando tu enfrenta ela Quando tu joga com ela Parece que ela não faz nada Toma choque do trovão Pikachu Pronto Completamos 100% Termina a exploração 100% Missão Pegar aqui a missão de conquista Quantos a gente tem 33 33 Dá pra pegar 2 desse De personagem Vai pegar mais um desses aqui Deixa eu fazer em vídeo Pra vocês Eita Um novo Dauxim Olha Não tinha Pegado Dauxim Aqui vão vir 2 1 Ebook Legal E agora vamos fazer Essas 10 invocações Que a gente pegou Também Recrotação Padrão Vê o que vai vir Vê se vai vir Coisa boa Opa O Gaio Compartilhar Pra gente ganhar Cinquentinha Porque Não tá fácil Pronto No vento No vento Aqui Olha A gente já Ah Já tenho Se eu sacrificar Se eu sacrificar Por exemplo Um deles Aqui Pera O meu Deixa eu ver Se o O O Gordinho Gotoso Lá Ele já Já virou S mais Acho que não Né Acho que ele foi É O Rufus Ele é o único que dá No virou S mais Então Então Eu tenho Eu tenho aqui Material suficiente Pra evoluir O Caramba Eu tenho Material suficiente Pra colocar Aqui O Na verdade Eu não tenho Material suficiente Ainda não Pra colocar O Abel No Platina Né Na verdade Faltava mais Dois Abel Eu não tenho Na verdade Eu tenho Um aqui Então Tá só Mais um Abel Né Pra colocar Ele no Platina Mas eu Não pretendo Usar ele Porque a única Coisa boa Do Abel É o escudo Que Qualquer nível Ele tá Tá bom O escudo Dele Entendeu Não é Mais Então Eu posso Sacrificar Um dele Por enquanto Porque não É tão Difícil Vim Ele Não É tão Difícil Pegar Ele Pra fazer O Bonitão Aí Né Aproveita Três Três É Daria Então É isso Até a próxima Galera Tchau Tchau